O portal esportivo e a rádio Cauí PFM nesta véspera de estreia do Calcaia Esporte Clube na Taça Fales Lopes no próximo final de semana. Neste domingo, aliás, 15h30, estádio Raimundo Oliveira, diante da equipe do Atlético Cearense. Estamos com o técnico Washington Luiz, da equipe do Calcaia Esporte Clube. O Washington faz um balanço para o torcedor, do Calcaia principalmente, sobre essas três semanas, né Washington? O que conseguimos fazer nessas três semanas e o time está pronto para pegar o Atlético Cearense? Apesar do pouco tempo de trabalho, nós conseguimos aproveitar bem essa intertemporada, né? Espaço curto, mas procuramos trabalhar com uma intensidade muito forte para que o jogador chegasse no seu ideal muito próximo disso na estreia. Sabemos que é difícil, né? Porque falta aquele ritmo de jogo. Dessa vez, diferente das nossas outras preparações, a gente não conseguiu fazer um amistoso contra uma equipe que trouxesse um nível de dificuldade mais alto para a nossa equipe. Isso aí, do nosso ponto de vista, não foi bom. Mas esperamos que estejamos, pelo menos, pronto ao nível de chegar e fazer um bom jogo contra o Atlético. E esse bom jogo seja o suficiente para a gente sair com um resultado positivo. O Atlético mudou de treinador. Hoje é o Raimundinho que está no comando do Atlético. Outro treinador de grande prestígio aqui no futebol cearense e tal. E mudou muita coisa também lá, né? Em relação ao time que disputou o brasileiro também. Muitos jogadores do futebol cearense foram para lá e vice-versa, né? O que dá para a gente esperar deste jogo contra o time do Atlético? O que você já pode falar deste jogo contra o time do Atlético? E tem todo o aspecto de mistério também, né, Aston? A questão do nervosismo, que é normal até num jogo desse, né? Sim, muda algumas situações, né? O Raimundinho eu conheço muito bem, é um treinador muito qualificado. A equipe do Atlético, ela é uma equipe muito forte. Ficou alguns jogadores do brasileiro, contratou alguns novos atletas. Trouxe uma base ali que estava no Floresta, enfim. A gente já sabe que as dificuldades vão ser grandes no jogo. E nós precisamos ser fortes nesse momento da competição, que se inicia, mas que todos os jogos têm um caráter decisivo. Porque tu consegue fazer os pontos e evita que o seu adversário faça. Então, precisamos ser fortes. A questão do campo também acaba mudando, né, para a nossa equipe. Apesar de a gente gostar de jogar dentro de casa, de ter atmosfera de jogar dentro de casa, muda muito. Nós estamos buscando nos reinventar em termos de modelo de jogo. Porque precisamos adaptar o nosso gramado para jogo, né? Porque nós treinávamos aqui, mas sabíamos que é um bolo que vem aqui e pega na canela, quando chegasse no PV não ia pegar, né? E aqui não, ela vai pegar e a gente tem que ter esses cuidados. Então, nós vamos tentar aqui achar as melhores formas, achar os caminhos que possam nos levar à vitória, que é o que sempre nos interessa dentro de casa. Você falou de sistema de jogo, de ritmo de jogo, claro que você não vai falar a forma como você vai jogar, muito menos que ela só a gente já respeita isso aí. Mas você falou, tocando um ponto interessante, que é a forma do time jogar no PV, a forma de jogar aqui. Aqui, vai ter que fazer a ligação direta, porque aqui não tem condição de você fazer aquele toque de bola com qualidade, que o time do Calcaia sempre fez e sempre conseguiu envolver os adversários lá no PV. Mas tem que fazer esse esquema de trabalho de mais... Claro que tocando a bola, mas criar outras opções, eu acho. Nosso time, além de ter conseguido o acesso, feito também na Faris Lopes, era um time que além de jogar um futebol objetivo, de resultado, ainda jogava muito bonito, né? Então, os jogadores estão acostumados a jogar com posse de bola, mesmo aqui no nosso campo. Eles estão buscando fazer, nós não estamos mudando o que a gente pensa de futebol, né? Então, um futebol jogado, propôs no jogo, seja ela numa linha alta ou numa linha baixa, mas com proposta, com bola no chão. Agora, sabemos que aqui não dá, muitas vezes não dá, e aí, quando a gente fala em adaptação, é o jogador ter a consciência que, apesar de gostar de um modelo de jogo, de uma forma de jogar com essa bola no chão, na hora que não der, a gente vai ter que dar o chutão. Tem que dar o chutão, a gente não podemos estar correndo risco, riscos de, por exemplo, trabalhar a bola com o nosso goleiro, que é uma coisa que a gente gosta também de fazer, né? Então, tem que trabalhar com a moeda de segurança defensiva, e ser muito inteligente. Aqui, você precisa ser mais inteligente do que no PV, porque você tem que sentir o jogo a todo momento, uma bola que foi atrasada mal para o adversário, por você pressionar, uma bola que o nosso time estiver em situação de dificuldade, ter aproximação o mais rápido possível. Enfim, nós estamos buscando passar essas situações para os atletas, para que eles possam executar bem o nosso jogo, poder fazer uma boa partida, uma partida qualificada e, em cima disso, conseguir os nossos resultados aqui dentro de casa. Agora, no aspecto de escalação, os jogadores, você deve dar só momentos antes do jogo, né? Mas, você tem o Siloé que está à disposição já aí, né? Tem o Ayrton que está aí. Você já tem... A ideia é manter uma base, pelo menos, uma espinha do estado do que terminou aí o campeonato estadual, você tem essa possibilidade de manter... E como é que você, mantendo essa espinha do estado, estava-se importante nesse início de caminhada aí na taxa dos altos? Bom, a base foi importante ser mantida e esses atletas que estão chegando tem que agregar, né? Junto com a gente. A ideia de manutenção era justamente para isso, porque tínhamos pouco tempo de trabalho e a gente pegou para conseguir dar essa forma de jogar a todos. Então, nós estamos confiantes, nós estamos confiantes, nós estamos com... Apesar dessas... Além dessas situações todas dentro de campo, tem a situação extra-campo que precisa ser solucionado, os nossos problemas, para que a gente possa trabalhar aqui e pensar só futebol, só futebol. É isso que eu gosto de falar, sobre futebol. Mas, para isso acontecer, as coisas precisam estar resolvidas. Então, esperamos poder... A nossa ideia é poder fazer um bom jogo. Fazer dentro da situação do campo. A gente está... Algumas formas que a gente também está tentando surpreender o adversário, né? Que aí a gente não pode estar passando agora, que todo mundo está muito ligado. Estamos buscando alguma forma para fazer isso, para que possamos fazer esse jogo qualificado, esse jogo qualificado no resto. Um recado para o torcedor do Calcaio é que... O Calcaio jogou aqui desde novembro do ano passado. Já foi um perto de quase que um ano jogando fora de casa, né? O que você fala ali para o torcedor do Calcaio é que... E claro, conclamando os torcedores, vem para a cara que... Os torcedores estavam reclamando, agora tem que fazer parte dele, né? Sim, a gente precisa tirar essa dificuldade no campo e algumas situações do jogo em si, com uma atmosfera muito forte. Eu acredito muito nisso, né? Eu gosto de jogar dentro de casa, porque se você consegue botar 1.500, 2.000 pessoas aqui, já é suficiente para o campo ficar com uma atmosfera muito boa, para a gente poder fazer uma pressão no adversário, para que o torcedor venha a campo e não só venha, que ele nos ajude a conseguir os nossos resultados, porque com o apoio deles, com certeza, a gente se aproxima de conseguir um resultado positivo. Ok. Falou o técnico Washington Luiz ao Projeto Esportivo e também à Rádio Calip. Certo, Paint. E aí E aí E aí E aí E aí